Hoje, as cadeiras da Escola Municipal José Paulino, que fica em Limeira, no interior de São Paulo, estão sendo ocupadas por gestores escolares da região. O encontro é parte do PVE, o programa Votorantim pela Educação, que atua na formação desses gestores. É uma grande oportunidade para que os gestores possam se formar ouvindo seus pares, trocando suas experiências e é sempre muito prazeroso e muito produtivo. Eles vieram ouvir como se deu a implementação de um projeto do PVE com uma turma da escola e com base nos resultados, aplicadas algumas ações para melhorar os pontos necessários. Nossas crianças hoje, após o PVE, são capazes de aguardar, eles são capazes de ler, eles são capazes de escutar. Qualidades muito difíceis nas crianças hoje em dia. O PVE completa 10 anos em 2018 e atua em parceria com outras entidades, como o CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e a Comunidade Educativa SEDAC. Sempre temos aí um objetivo de pensar as práticas, principalmente voltadas com foco, voltadas para o acompanhamento das aprendizagens. O CEMPEC O CEMPEC O CEMPEC